Música Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui para o nosso segundo vídeo de Farming Simulator 17 E galera, antes de mais nada, só pra avisar vocês aí Eu quero que vocês deixem nos comentários me dizendo como é que está o áudio desse vídeo, beleza? Porque nos vídeos anteriores o meu microfone deu uma desconfigurada E eu consegui configurar de novo aqui, mas agora eu só quero saber com vocês Se está tudo certo, se vocês estão ouvindo o áudio do jogo legal Se a minha voz também está legal, se não tem um mais alto que o outro Enfim, deixem nos comentários para eu poder melhorar do jeito que vocês mais gostem, beleza? A gente vai aqui para o nosso segundo tutorial que é Fertilizando Aprenda a fertilizar seus campos para obter o rendimento máximo Bora lá então, dá um iniciar aqui e é nóis Isso aí galera, carregou aqui então, vamos clicar em iniciar Já carregou nosso joguinho Vamos dar uma olhada aqui, o que diz então o tutorial Bem-vindo ao segundo tutorial, você aprenderá a fertilizar os seus campos Para obter o rendimento máximo das culturas Das suas culturas? Como assim, velho? Das minhas culturas? Ou seria dos meus plantios? Mas, tudo bem? Vamos dar um clique aqui Entra no trator e acople o peso E o espalhador de estrume Lembre-se, é igual ao primeiro tutorial Beleza Dá um E, o Q e beleza Opa, eu tenho... Nossa mano, eu tenho uma lanterna aqui bolada hein Vocês viram passando um carrinho lá? Será que dá para correr aqui? Dá Shift e corre, que louco Vamos! E... Para entrar Vamos para frente Pimba Vamos para trás Pimba O estrume é um bom fertilizante Olha o que diz Fedido, mas econômico Você poderá obtê-lo gratuitamente com suas vacas e porcos Selecione o espalhador de estrume e ligue-o Depois, distribua o estrume por todo o terreno Então a gente está ali com o bagulho da frente De trás É só dar um OK G, B e ligar a ferramenta selecionada Então G vai para frente Aqui está certo Nossa mano, olha só quanto estrume Vamos agora aqui ligar o B Nossa moleque Olha quanto estrume que sai do negócio Cheio de bosta fedida Vamos andando aqui então, né molecada Soltando bosta pelo nosso campo Caramba tio, olha a máquina trabalhando ali Imagina meter a mão naquela parada Você está maluco, hein Qual que muda a câmera mesmo? Ah tá, esse aqui Opa, tutorial, muito bem Ao fazer isso, você adicionou nutrientes ao solo Tornando-o mais fértil Cada vez que o solo for trabalhado Ou plantas estiverem crescendo Você poderá adicionar outra camada de fertilizante Ou seja, de bosta Para obter o melhor rendimento é necessário fertilizar o campo Três vezes durante o ciclo de crescimento Vamos ver outras formas de fertilização E damos um ok, né molecada Esse aí já é Já é mais doido, hein Tutorial Adubo Minha nossa, sim É fedorento Mas é gratuito e vem de seus animais Então vamos usá-lo Vá até seu trator Dá aquele pique maroto Vamos entrar ali Acople o peso E o barril de estrume Depois ligue-o E pulverize o campo Nossa, quase bati na parada, hein Isso aqui é mais playboy, hein Nossa, olha isso aqui Jogando bosta Aí galera O caminhão cagando Pelas terras Eu achei esse aqui mais da hora que o outro, hein Beleza Mais um trabalho bem feito Mais nutrientes geram mais safras Que tal você usar um fertilizante menos fedido agora? Vamos ver então Vamos conferir essa parada aí Tutorial Um extrator de ervas daninha Também é um modo fácil e econômico De melhorar o rendimento dos seus campos Ele não precisa de recarga Ao contrário dos dois modos anteriores Mas a desvantagem É que ele só pode ser usado em uma fase específica do ciclo de crescimento Apenas depois que as novas plantas brotarem Mas antes que elas fiquem altas demais Então entre novamente no trator Vamos lá, vamos correr aqui Vamos entrar no tratorzinho Acople o peso E o extrator de ervas daninhas Desdobre-o e dirija sobre o campo O extrator arrancará as pequenas ervas Você viu? Olha o tamanho que fica Tipo pequenininho assim Você não diz que vai ficar gigante Daí você abre o negócio Fica que nem umas asas de avião Aí você acelera com o tratorzinho aqui e sai voando Então o que a gente tem que fazer Tem que agora baixar o negócio Posicionar aqui Então a gente baixa Não tem que ligar Pra mim que tinha que ligar isso aqui, galera Deixa eu ligar aqui o sinal luminoso Bom, vamos ver Se não tem que ligar a ferramenta Não precisava ligar Era só baixar e andar mesmo Então, excelente Os extrators de ervas daninhas São perfeitos Para os prados Porque o capim cresce de forma contínua E o extrator pode ser usado com frequência Pois o capim é menos delicado Que as culturas Que as outras plantas Eu acho que ele quis dizer O fertilizante industrial Seja sólido ou líquido É relativamente caro E mais concentrado Exigindo menos aplicações Além disso As máquinas que usam esse tipo de fertilizante Podem cuidar de áreas grandes Em uma passada Vá até seu trator E o pulverizador Ou seja Isso aqui é aqueles Bagulho químico Não é? Acopie o peso E o pulverizador Como sempre Fertilize seu campo Então Isso aqui Acho que pode ser Como aqueles agrotóxicos Tá ligado? Aqui então A gente tem que baixar a parada E Ligamos aqui O espalhador Nossa mano O tamanho da parada É isso aí Foi rápido Não? Belezinha mano Deu certo Galera Já vou convidando vocês E deixa o like Deixa o like Pra gente Que isso ajuda Muito Aí na divulgação do meu trabalho Desse vídeo aqui Belezinha? Deixa nos comentários aí também Qualquer dica ou sugestão Que vocês tenham É nóis Vamos lá O último e talvez mais interessante Modo de fertilizar É usado Não É usando uma cultura intermediária Como assim? Uma cultura? No nosso caso O rabanete japonês Que cresce rapidamente Isso requer um investimento De tempo adicional Mas também É barato Ok Depois Dê uma olhada Você pode semear Rabanete japonês Em vez de uma cultura Para colheita Quando os rabanetes Começarem a crescer Você só precisa Parti-los E enterrá-los No solo Isso os destruirá Mas deixará Muita matéria orgânica E nutrientes No solo Experimente Vá para seu trator Chegamos aqui No nosso tratorzinho Acopre o peso E o cultivador Para preparar o campo Como você já está acostumado A fazer Pegamos esse rolê aqui Pegamos esse outro rolê aqui E daí a gente tem que vir para cá E vamos lá Né galera Dá aquela manobrada aqui Com o nosso tratorzinho Beleza E vamos lá Mais um pouquinho Já ferrei a parada Prontinho Outro jeito biológico Para fertilizar o solo Entre todas as possibilidades De fertilização Escolha aquela Que você pode pagar E gosta de fazer Mas lembre-se De fertilizar Três vezes Durante um ciclo De crescimento Antes da colheita Para obter o rendimento máximo Então a gente está vendo aí Que tem que fazer isso Pelo menos três vezes Né galera Se quiser Você pode experimentar Os tutoriais Mais avançados E específicos Ou avançar Para o modo carreira E começando a cultivar Sua própria Terra Então é isso Molecadinha O primeiro vídeo A gente viu Esse primeiro item Do tutorial Que é de terras aráveis E agora A gente viu aqui O fertilizando Beleza O próximo vídeo Será aqui do Enfardando E assim a gente vai Até o último Que é esse seis aqui Beleza Então o próximo vídeo Será esse aqui Por enquanto Vamos ficando Por aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado Conforme eu falei Participem Deixem nos comentários Dicas Sugestões E até mesmo críticas Para que eu possa estar melhorando A gameplay Junto com vocês Demorou? Não se esqueça Mais uma vez Deixa o like Que ajuda muito Muito obrigado A cada um de vocês Que está acompanhando o canal É nóis Naqueles que me dizem Pritão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui